Música Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Deus arrasa Faz seu povo Campeão Vencedor Essa fé que te faz Vem pra te ver Encontro o seu amor Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com o reino Nasceu o verão Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem confia É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Um dia Um dia Obrigado.